Olha, um homem foi agredido na noite de ontem na cidade de Jataizinho. A vítima alegou que foi agredida por pelo menos cinco pessoas e olha, não morreu por isso aqui. Alan Carlos dos Santos, de 34 anos, foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei em Ibiporã com ferimentos considerados graves na região do pescoço e tórax. Ele foi agredido na cidade vizinha de Jataizinho na noite de quarta-feira. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi encontrada deitada na rua Roque Conduta com sangue espalhado por todo o corpo. Ele apenas informou aos policiais que teria sido agredido por uma pessoa de nome Wellington e outras quatro pessoas. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi encontrado.